Vamos lá, agora mais outra, agora vou ver também o do Ciro Gomes enquanto faça o banco. E aí Olá, boa noite. Nós estamos entrevistando nesta semana os candidatos à presidência mais bem colocados na pesquisa Datafolha de Intenção de Voto, divulgada no dia 28 de julho. Pela ordem determinada em sorteio, com a presença dos assessores dos partidos... Hoje vai ser o Ciro Gomes, que provavelmente vai ter menos... Na quinta-feira, será... Menos coisas para falar, porque... O total animal é o Bolsonaro. O candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, do PL, foi o entrevistado de ontem. Em 40 minutos, nós vamos abordar os temas que marcam essas candidaturas. E o candidato vai ter ainda um minuto para as considerações finais. Candidato Ciro Gomes, boa noite. Boa noite, boa noite, Renato. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, candidato. Obrigado por ter vindo. Obrigada pela sua presença. Eu agradeço o privilégio de estar aqui. Obrigada pela sua presença e o seu tempo começa a contar a partir de agora. A defesa da democracia e o apaziguamento do país tem sido temas centrais nessas eleições. O senhor mesmo tem criticado o clima de polarização entre os candidatos que estão à frente nas pesquisas. Mas o senhor tem se referido a eles em termos bastante duros. Eu diria até em alguns casos ofensivos. É com esse discurso que o senhor pretende unir o país? Eu pretendo unir o Brasil ao redor de um projeto. E esse projeto tem um diagnóstico. Eu acho que o Brasil vive hoje a mais grave crise. Se nós tomarmos em atenção os números do desemprego, da fome. Fome, fome, fome. 33 milhões de pessoas estão com fome. 120 não fizeram as três refeições hoje. E há pessoas e grupos políticos responsáveis por essa tragédia. E eu acho, francamente, que a maior ameaça à democracia é o fracasso dela na vida do povo. Mas eu vou começar para unir o Brasil. Unir o Brasil, reconciliar o Brasil. O que não me parece haver contradição. Esse é um tema que não é banal. É um tema extremamente importante. Pelo nível de polarização que nós temos enfrentado. É importante atentar como o governante, o eventual governante, vai lidar com o contraditório, eventuais adversários. E eu volto a insistir na pergunta. O senhor tem se referido aos principais, aos candidatos que estão à frente nas pesquisas com termos bastante duros. Eu volto a lhe fazer a pergunta. Com esse discurso, ele não agrava esse clima de polarização? Eu talvez deva levar em consideração a sua pergunta. Mas repare, a corrupção é praticada por pessoas. E o desastre econômico, o privilégio que faz com que o Brasil tenha cinco pessoas acumulando a renda dos 100 milhões de nacionais brasileiros mais próprios de classe média, é responsabilidade de pessoas e de grupos. Elas têm que ser apontadas, indicadas, responsabilizadas, mas não olhando para trás. Olhando para frente. Porque a ciência da insanidade, dizia o Einstein, talvez o maior cérebro da Idade Moderna, a ciência da insanidade é você repetir as mesmas coisas e esperar resultado diferente. Eu estou tentando mostrar ao povo brasileiro que essa polarização odienta, que eu não ajudei a construir. Pelo contrário, eu estava lá em 2018, tentando advertir que as pessoas não podiam usar a promessa enganosa do Bolsonaro para repudiar a corrupção generalizada e o colapso econômico gravíssimo que foram produzidos pelo PT. É, ele não respondeu. E agora está se tentando repetir uma espécie de 2018. Portanto, a gente tem que denunciar isso, compreendendo, respeitando. Ah, ele quer denunciar e está fazendo meias palavras aí para continuar falando bosta, criticando o Lula e o PT, junto com o Bolsonaro, para querer ganhar paz como terceira via. Acho que eu vou tentar fazer uma próxima missão mesmo com a coisa do Sir Gomes, que acho que vai ter menos treta para reagir. E eu estava pensando que a próxima missão da saga, eu ia ler. Só que o problema é o seguinte, como ela é rápida, como os inimigos são de nível mais baixo, ia ter muito mais coisa para ler. Ia ter que pausar, acabar pausando mais do que se estivesse fazendo a missão nova. Entendo que o Sr. Bix não foi de confiança e que você foi colocado em uma situação difícil, mas eu esperava que o Olho de Serenia terminaria em nossas mãos, não em seu plano natal. Ainda assim, acho que é melhor que o Olho esteja na Sirênia do que nas garras da mão oculta. O que há em seguida? O colega Falim de Fjarlan descobriu a localização aproximada do Olho de Irian, muito longe no deserto. Porém, temo que há algumas dificuldades em recuperar o objeto. Falim pode dizer tudo a respeito disso. Eu vou ver o que Falim tem a dizer. Professor de Estudos Religiosos Olá, aventureiro. Eu vim de longe para pedir um favor para você. Eu procuro obter o Olho de Irian, uma relíquia antiga de seu esconderijo profundo nos desertos do continente. Se você for capaz de recuperar esse artefato, você estaria ajudando a pesquisa da corte imortal, ouviu a descoberta e de repente entendeu o significado de alguns rumores que ele ouviu no deserto anos atrás. O clérigo me enviou uma mensagem de que ele tinha descoberto a localização do Olho de Irian. Então, esse clérigo foi até Menectaro para localizar o Olho a ele mesmo. E não ouvimos falar dele desde então. Eu sou um sacerdote de transição, que é o termo formal para um clérigo da corte imortal de maior graduação. Eu também sou um professor de estudos religiosos na Universidade de Morguev. Isso me torna unicamente capaz de cuidar do Olho de Irian. Ele irradia o poder do amanhecer eterno, a energia positiva que sustenta os desmortos da corte imortal. Porém, embora eu me orgulhe de ser um... Eu poderia ser um bom guardião para o olho, posso confessar que não sou explorador. Eu não duraria um dia no deserto, e por isso eu venho para você. E esse zumbi que acompanha você, meu guarda-costas, é um dos desmortos, não é uma abominação morta-viva. Sua vida foi tornada eterna usando as energias positivas de Irian e as artes sagradas ao meu povo. Ele é tanto meu protetor e um dos meus ancestrais mais reverenciados. É, então. Interessante, então, recuperar o olho e achar o clérigo, é isso? A informação que eu recebi diz que o olho está contido dentro de um templo selado nos pênios do Sol Eterno, escondido oculto nas montanhas de Menectaro. Porém, é dito que ninguém jamais passou dos portões do templo. Eu vou usar minha magia para o teletransportar próximo da localização. Se você encontrar nosso clérigo desaparecido lá, por favor, trago-o para casa também. Vou trazer tanto o olho de Irian quanto o clérigo, para entrar na missão, obtendo o amanhecer. A universidade de Morghild pediu que você recupere o olho de Irian. Está muito perdido nos cânions do deserto de Menectaro. A única pegada é, você não é o único que está procurando obtê-lo. Vou levar em consideração as suas ponderações, mas nós temos que ser duro, sabe? A corrupção é um flagelo no Brasil. Estou me referendo especificamente aos termos usados. A gente é importante lembrar que hoje esses adversários têm junto 79% das intenções de voto. Então o senhor está dizendo aqui que reavalia esse discurso. Eu devo sempre reavaliar. Eu faço esse soço de humildade permanentemente. Nossa, muito leu. Deixa eu lhe explicar aqui. O Brasil tem hoje, como eu lhe falei, pessoas que estão passando fome em uma conta de metade da população. E eu tenho um programa, um programa de renda mínima com status constitucional, que vai entrar como uma ferramenta da previdência social, ou seja, para nos proteger das manipulações diversas pela eleição. Para que eu viabilize isso, eu tenho que confrontar aqueles que mandaram no Brasil durante esses anos todos. E às vezes eu sim, eu sou, eu vivo de uma tradição, vamos dizer, do Nordeste, a nossa cultura política é palavrosa, digamos assim. Acho engraçado. Às vezes no Sudeste as pessoas não entendem bem. Nossa, que arrogância da porra, né? Então quer dizer que no Sudeste as pessoas não entendem bem o fato. Engraçado que daí ele fica, reclama quando chamam ele de coroné. No entanto agora ele joga cartado no Nordeste. Sim, exatamente. Não me custa nada rever, sabe, certos temas e tal, especialmente na proporção em que meu sonho é reconciliar o Brasil. O senhor trouxe... Diz... 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 Diz que o olho de Irian está em algum lugar, dentro dessa rede de canyons... É... É... Labirínticos no deserto. Agora a hora da caça pelo artefato começa de verdade. Se abaila agora a economia, então o senhor falou até do programa de renda mínima, né? O governo atual aumentou o Auxílio Brasil para 600 reais só até dezembro. Esses 200 reais a mais só até dezembro vão custar aí 26 bilhões de reais. O senhor mencionou, o senhor tem aí um plano de garantir uma renda mínima de mil reais para todas as famílias brasileiras de baixa renda e em caráter permanente. Como, candidato? Essa é uma boa pergunta, porque eu peço as pessoas para me darem a oportunidade numa... CiroTV.com.br. Ela vai estar no ar competindo com a Rede Globo a partir de sábado. Brincadeira, né? Mas eu quero explicar ali, né? Mas você me dá a oportunidade. Veja, o que eu estou propondo é uma perna de um novo modelo previdenciário. Então eu vou pegar o BPC, Benefício e Prestação Continuada, a aposentadoria rural de muitos brasileiros que ainda remanescem e que não contribuíram no passado, o seguro-desemprego e pegar todos os programas de transferência, especialmente o novo Bolsa Família, que é o Auxílio Brasil, transformar num direito previdenciário constitucional, ou seja, ninguém mais vai depender de político A, político B, eleição A, como está acontecendo. A ameaças e tentativas de manipular o sofrimento mais humilhado do nosso povo, das mães de família que estão vendo seus filhos dormirem hoje com fome. Isso me dói o tempo todo. A ideia não é boa, mas e como? E essa consolidação dá 290 bilhões de reais. Essa conta fecha, candidato? Fecha, porque eu vou agregar, para fechar os 297 bilhões dos recursos que já existem, eu vou agregar um tributo sobre grandes fortunas, apenas e tão somente sobre os patrimônios superiores a 20 milhões de reais. Entenda bem, só 58 mil brasileiros têm um patrimônio superior a 28 milhões de reais. Não posso sobre grandes fortunas, seria bom, mas na prática o rei convive desviando? Algo brilhando, ah, eu consegui passar no observar, algo brilhando no fundo dessa caverna, prema sua atenção. Apenas e tão somente sobre os patrimônios superiores a 20 milhões de reais. Entenda bem, só 58 mil brasileiros têm um patrimônio superior a 28 milhões de reais. 20 milhões de reais. O que quer dizer o seguinte, que cada super rico no Brasil vai ajudar a financiar com 50 centavos apenas de cada 100 reais da sua fortuna, a sobrevivência digna de 821 brasileiros abaixo da linha de pobreza. Ou seja, aqueles domicílios que as pessoas... Você achou o primeiro... Ah... Boa pergunta, como é que a pessoa não me traduz Crest? O primeiro ornamento? Sem dúvida, procurando mais... Procurar mais para aparecer os outros... Os outros ornamentos. Os outros ganham 400. Ah, é o que mais acontece. O que mais acontece. Porque o pobre que trabalha com carteira assinada é o único que não consegue... Não consegue desviar da tributação. Os ricos dão jeito. É um imposto sobre grandes fortunas. Que grande fortuna. O rico tem tudo na pessoa jurídica. Na pessoa física ele nunca tem nada. E até mesmo as propriedades deles. Eles colocam em holdings patrimoniais. A pessoa física nunca tem nada. 217 reais apenas de cada... Mas é aquela. Tipo, até a esquerda. Adoro falar do imposto sobre grandes fortunas. Mas na prática, qual que é a viabilidade? Ah, nossa. Lembra que o comentário que eu fiz do que eu achei que tinha dado a... A entrevista lá do Bolsonaro? Daí, umas horas depois, teve o Reinaldo Zevedo. O Reinaldo Zevedo falou praticamente a mesma coisa que eu falei do que eu achei do final da entrevista do Bolsonaro. Que coincidência, né? 100 reais da sua fortuna, a sobrevivência é digna de 821 brasileiros abaixo da linha de pobreza. Ou seja, aqueles domicílios que as pessoas ganham 417 reais ou menos por cabeça por mês. Estou pensando que até que não está tão ruim para fazer a missão. Poderia ter feito... É que talvez ontem não ia ter dado de fazer a missão porque o do Bolsonaro tinha que parar e falar bem mais coisa, né? Não, não desceu uma tristeza ele ter permissão para falar o que eu achei do desenrolar, se ele tinha se dado bem ou não. Não, não desceu uma tristeza ele ter permissão para falar. Ele também concorda, muita gente concorda. Seu plano de governo, além dessa proposta de garantir renda mínima, prevê ainda também reforma... A luz do sol aqui parece muito mais forte do que você esperaria. Tem reformas, né? Tem reforma tributária, tem reforma oficial e esse tipo de 21 brasileiros abaixo da linha de pobreza. Ou seja, aqueles domicílios que as pessoas ganham 417 reais ou menos por cabeça por mês. O seu plano de governo, além dessa proposta de garantir renda mínima, prevê ainda também reformas, né? Tem reforma tributária, tem reforma fiscal e esse tipo de assunto precisa ser resolvido com o apoio do Congresso Nacional. O que nos leva à questão do isolamento. O senhor tem 40 anos de vida pública, o senhor foi prefeito, foi governador, foi deputado, ministro de Estado. O senhor, hoje... Você pente mais do que ouve um zumbido leve vindo do dispositivo nessa câmara. Disputa a presidência da República pela quarta vez e, no entanto, o seu partido, o PDT, não conseguiu formar alianças nessa eleição. É fato, a candidatura Ciro Gomes pelo PDT é uma candidatura, como se diz, puro sangue, né? É uma chapa sem alianças. Como é que o senhor pretende formar a maioria no Congresso para a aprovação das suas propostas? Eu proponho mudar o modelo econômico, que é uma tarefa profundamente complexa e difícil. E eu pretendo mudar também o modelo de governança política. Nossa, não quer nada? Pedindo as pessoas para pensarem juntas comigo. O Brasil se redemocratizou, se nós tomarmos eleições diretas para presidente, em 89. O Collor governou com esse modelo e foi cassado. O Fernando Henrique e o PSDB nunca mais ganharam eleição nacional governando com esse modelo. O Lula foi parar na cadeia governando com esse modelo. A que modelo o senhor se referiu? Ah, presidencialismo e coalizão. É o que se convencionou chamar de presidencialismo de coalizão, na expressão elegante do Fernando Henrique, ou nessa adesão vexaminosa e corrupta ao ser. Tecnicamente, não foi o Fernando Henrique que falou presidencialismo de coalizão, mas... Entrão. Mas a questão básica para explicar. Então, se a gente não chegar à conclusão, Renata, de que este modelo é a certeza de uma crise eterna. Lula para a cadeia, Dilma caçada, Collor caçado, Fernando Henrique e o PSDB nunca mais disputaram a eleição nacional e Collor caçado. E o Bolsonaro desmoralizado agora. Então, veja, qual é a minha proposta? A minha proposta é transformar a minha eleição. Isso é muito importante para a dona de casa que está nos ouvindo, para o cidadão brasileiro. Transformar a minha eleição não num voto pessoal, mas num plebiscito programático. Eu vou tentar forçar uma mão em todas as ocasiões que eu tiver oportunidade. Mais uma vez, agradeço a vocês, aos senhores, que estão me chamando de senhor, né? Estar aqui, para que a gente discuta ideias. Por quê? Com isso eu celebro uma nova cumplicidade com o povo brasileiro. Isso diminui muito. Sim. Luano vai ser presidente e daí simplesmente vai mudar todo o sistema político. Daí sim ele vai conseguir governar. Estão me chamando de senhor, né? Estar aqui para que a gente discuta ideias. Por quê? Com isso eu celebro uma nova cumplicidade com o povo brasileiro. Isso diminui muito a distância entre um presidente que quer reformar o país, como eu quero, e um congresso que tende a ser reativo naturalmente, porque é filigando. Se eu só completar, são três, mais três argumentos breves. Então, primeiro, propor as ideias e não o... Deixa que eu chuto, que tem sido a característica do populismo de lado a lado, de direita e de esquerda. Propor nos seis primeiros meses. É uma hora mágica. Se o Fernando Henrique propõe ali na sequência do Real, eu estava lá, não é? Está aqui as reformas, senhor, que o Real não vai sobreviver. Tinha passado tudo. Não propuseram nada. O Lula não propôs nada. Perderam aquela hora mágica. Terceiro, aí está a chave de inteligência. Aqui está. Este corpo parece o que sobrou de um dos desmortos, mas muito provavelmente o guarda-costas do clérigo. Oi, fai. O que sobrou de um dos desmortos, mas muito provavelmente o que sobrou de um dos desmortos. Não é, justamente, mas o que ele está falando é que o sistema foi que permite dar esses golpes. O que tem sido a característica do populismo de lado a lado, de direita e de esquerda. Propor nos seis primeiros meses. É uma hora mágica. Se o Fernando Henrique propõe... Engraçado que ele fala que ele é contra o deixo que eu chuto e ele fala, deixo que eu chuto. Proponho ali na sequência do Real. Eu estava lá. Está aqui as reformas, senhor, que o Real não vai sobreviver. Tinha passado tudo. Não propuseram nada. O Lula não propôs nada. Perderam aquela hora mágica. Terceiro, aí está a chave de inteligência de como é que eu tiro o Brasil dessa crise eterna. Ah, como que o Lula propôs as coisas assim que eles puderam propor? Eles foram propondo. Negociar. Quem quer que o povo eleja, eu peço que elejam deputados do PDT. Eles começam com o número 12. Então, é tradição no Brasil que o presidente elege. Uma vez eleito, ele elege com ele 50, 10% do Congresso. Mas todos eles só elegem isso. Termino. Então, propôs a ideia, propôs no 6º mês e ampliar a negociação com governadores e prefeitos. Estabeleci um pacto novo, libertando a falência dos estados e municípios. Eu tenho os números todos, são 600 bilhões de reais de dívida que estão levando 15% da receita dos estados e municípios para Brasília. Eu reestruturo essa dívida, reforço o caminho do investimento dos estados e municípios e os governadores e prefeitos vêm para a mediação. Ponto. Acabou. Persistiu o impasse neste ou naquele ponto. Chama o povo para votar diretamente através de plebiscitos. Vamos falar disso. É. Os uvos parecidos com o riso de hienas vêm do túnel adiante. De plebiscito daqui a pouco, mas... Essa do plebiscito é engraçada também, né? Porque, olha, imagina se o Bolsonaro resolvesse sair tacando plebiscito à torta e direito. Apagado que não ia dar. Vamos fazer um plebiscito para ver se as pessoas são contra o aborto. Vamos fazer um plebiscito para diminuir a maioridade penal. O que chama a atenção, candidato? É porque isso é um projeto. Antes eu adorava plebiscito. Hoje em dia, não. Acabou. Persistiu o impasse neste ou naquele ponto. Chama o povo para votar diretamente através de plebiscitos. Vamos falar de plebiscito daqui a pouco, mas o que chama a atenção, candidato... É porque isso é um projeto. É porque em diversas eleições nós já vimos candidatos apostarem muito nesses seis meses mágicos, né? Tem uma lua de mel, como se chama na política. Muitas vezes os candidatos apostam no capital político de uma vitória nas urnas para imaginar que ao longo do... A superfície da fonte subterrânea começa a ondular enquanto se aproxima. Então a fonte levanta-se e o elemental unge e ataca. E aí depois o elemental dissipa-se e a barreira mágica protegendo a fonte desaparece. Três meses terão ao seu lado, não apenas os eleitores, mas uma facilidade maior para, como o senhor acabou de dizer, convencer governadores recém-eleitos a formarem essa força de mudança, digamos assim. No entanto, não é o que se tem visto na prática. O senhor tem uma receita para que isso aconteça sem repetir o fracasso de tentativas anteriores, nesse sentido que o senhor mesmo mencionou? A receita, eu lhe repito, é tentar transformar a minha eleição em uma eleição de ideias. A cabeça do Skoller olha rapidamente enquanto que ele percebe. Invasor, você fará um... Você será um belo lanche, uma bela refeição para o meu lar. E aí depois ele faleceu. A forma sem vida do Skoller cai no chão. Eu falo isolamento. O fracasso de tentativas anteriores, nesse sentido, que o senhor mesmo mencionou? A receita, eu lhe repito, é tentar transformar a minha eleição em uma eleição de ideias. Então, você fala isolamento. O Bivá, que é presidente da União Brasil, me pediram, jantamos juntos, me pediram para deixar a porta aberta até o último dia. E no fim foi honesto. Ele disse, olha, o problema do Ciro não é a pessoa dele, que nós queremos bem, gostamos e queremos... São as ideias dele. E é basicamente isso. A gente tem que entender que eu represento uma espécie de movimento abolicionista. Nossa! Você não vai esperar que o escravista ajude o abolicionista. E é basicamente o que eu estou tentando fazer. Mas deixa eu lhe fazer. Se nós puxarmos a história brasileira recente, nenhum presidente de verdade tinha concepção para mudar o Brasil. Qual foi a proposta que foi feita pelo mágico momento que nós elegemos o Fernando Henrique com o Real? Não teve. O primeiro ano transcorreu em Alves, como a gente diz no direito, ou seja, em branco. Propôs mudar só o conceito de empresa nacional, de capital nacional. Qual foi a concepção estratégica do Lula? Ambos se prostraram a um modelo econômico que produz desigualdade, desemprego, informalidade, a mais grave da história do Brasil. E destruição dos serviços públicos. A infraestrutura do Brasil está caindo aos pedaços. Então aproveitando esse nosso debate sobre governança, modelo de governança, o senhor citou a ferramenta do plebiscito e já disse em outras ocasiões. Tem impasse, se houver impasse, plebiscito. Mas o que a história tem mostrado é que os plebiscitos têm sido usados por líderes populistas, especialmente na América Latina, como um instrumento para esvaziar o Congresso, o poder legislativo, criando crises institucionais graves. Esse tipo de democracia... Tem qualquer diferença entre... Ah, o povo é... O Congresso não é nada. O Congresso, de verdade, é o povo, que o Bolsonaro veio falando. A democracia, digamos, de democracia direta, pode pôr em xeque a nossa democracia representativa. Como é que o senhor pode evitar isso? É olhando mais para a Europa, para os Estados Unidos, do que para a Venezuela. Eu acho o regime da Venezuela abominável. Então, é assim, é muito clara a minha distinção com esse populismo sul-americano, que, infelizmente, o PT replica aqui. A Ortega, a Nicarágua, eu acho tudo isso trágico. Qual é a questão aqui? É um modelo, é uma tentativa de libertar o Brasil de uma crise que corrompeu organicamente a presidência da República. Transformou a presidência da República em uma espécie de esconderijo do pacto de corrupção e fisiologia do Brasil. Nós chegamos ao limite da emenda do relator, que é um negócio que formalizou. Eu vi ontem o cidadão aqui falando. Imagina, ah, vou olhar mais para as coisas boas e menos para as coisas ruins. Nossa, resolveu o problema. Uau. Que não tem corrupção. A corrupção no Brasil está se institucionalizando. Com certeza, é ridículo. O valor com que se manipula os dinheiros públicos no Brasil hoje. Então, qual é a minha ideia? Primeiro, fazer com que a eleição seja um plebiscito programático. Isso faz uma diferença importante na tradição brasileira. Por exemplo, quando nós fomos com o Fernando Henrique na eleição, era o real que estava em debate. Não era a personalidade do Fernando Henrique. Isso é uma força mágica. Já foi tarde. Eu acho que os caras mataram o clérigo. Você percebe a forma imóvel de um elfo? É. Uma caída nas pedras lá abaixo. Uma rotada? É. Não era, né? Mas funciona bem? Funciona bem para quem era para funcionar? Então, como é que eles vão mexer? O tempo da reforma é a qualidade da reforma que diz. Mas repare, o mais importante talvez seja alargar a negociação. Estabelecer uma mediação com os governadores e prefeitos, que são as forças políticas, eu tenho muita experiência, que tem prevalência sobre os grupos de pressão e os lobbies, a corrupção e a fisiologia. Eu tenho como fazer com que os governadores e prefeitos se envolvam nesse redesenho, porque eu vou libertar 15% da receita de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, que estão falidos, pegando liminar para não pagar dívida. E eu vou fazer o quê? Eu vou reestruturar isso, esses 15% vão ficar na mão dos governadores, nós vamos combinar um grande projeto de investimento, por onde eu vou dizer de onde virão 5 milhões de empregos. Ele está querendo pegar o apoio dos governadores e municípios, fazendo renegociação. Ah, sim. Encontra um clérigo caído inconsciente no chão do cânion. Ele está quase esperando pouco. É muito fraco, mas ainda está vivo. É claro que ele caiu, ou foi empurrado de lá de cima, por causa das suas feridas. O que aconteceu? Eu me lembro, esses cultistas, aqueles da mão oculta, tentaram me forçar a abrir o templo. Os desafios colocados para selar a entrada não respondiam a eles por algum motivo. Interessante. Eu imagino por que será. Os dois... Pois é, vamos ver os 5 milhões de empregos. Quem sabe, talvez as proteções podiam sentir a intenção maligna deles, ou os laços dos cultistas, ou seus mestres, são fortes o bastante para torná-los verdadeiramente maus. Eu sei apenas que os cultistas não conseguiam nem tocar os ornamentos. Eles tentaram me forçar a fazer isso, mas eu me recusei. E foi assim que eu acabei aqui embaixo. É engraçado. Os ornamentos respondem a mim. Então você deve suceder onde eu falhei. Consiga o olho de Irian. Leve o olho de Irian de volta para Stormreach, antes que esses cultistas encontrem uma forma de entrar. Eu vou fazer isso. Eu vou voltar para o Stormreach, quando a minha cabeça parar de girar. Porque eu vou libertar 15% da receita de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, que estão falidos, pegando liminar para não pagar dívida. E eu vou fazer o quê? Eu vou reestruturar isso, esses 15%. Estou passando a observar. As pedras aqui parecem ser escaláveis. Legal. Ficar na mão. Parece que elas... Parede vertical para o pessoal brincar de escalar que tem nas cidades. Os governadores, nós vamos combinar um grande projeto de investimento, por onde eu vou dizer de onde virão 5 milhões de empregos nos dois primeiros anos, que é um dos elementos centrais também do meu projeto, que eu peço a atenção das pessoas para especializar como é que eu vou fazer lá. E aí eu vou conseguir uma mediação generosa. Persistindo o impasse, Renata, é o Congresso que interessa chamar a população para deslindar esse impasse. Por exemplo, Imposto Sobre Grande Fortuna. 58 mil brasileiros em 212 milhões de pessoas são muito poderosos. Dão as cartas, sabe? Controlam os elementos da política, centrais e tal. Eles vão ser contra isso. Ainda ontem tive uma discussão fraterna com um amigo velho, querido, que é contra, hostil demais com isso, que é o presidente do grupo Guararapes. Meu amigo, o Flávio. É foda escutar, tipo, o Ciro Gomes, depois de escutar o Bolsonaro, que é assim, é foda não, é bom, né? E ele fala coisas que são mais coerentes, então não tem um monte de mentira uma em seguida da outra para você ficar indignado. Flávio Rocha. E disseram que era bate-boca. Não é bate-boca, é uma questão de modelo. E eu não estou querendo cobrar nada, mas veja, essas pessoas vão dizer, não, isso é ruim, isso vai fazer fuga de capital. Eu vou dizer, não, se a alíquota fosse alta, sim, mas eu vou fazer uma alíquota moderada, calibrada com o IOF da remessa de lucro, da remessa de dinheiro para o estrangeiro, de maneira que fica 50 centavos em cada 100 reais. E também, assim, essa do a fuga de capital, o capital vai fugir para onde? Vai para a Marte. Ah, não dá de deixar tudo alinhado lá. E cada super rico vai pagar a vida digna com mil reais por domicílio de 821 brasileiros mais pobres. Isso é sério. E aí, vamos dizer, o Congresso persiste em paz, vamos pedir ao povo que vote. Mas a estratégia não parece ser tão simples assim. O senhor está contando que o Congresso aderirá, mas se o Congresso se opor a essa estratégia, a crise está instalada, né? Não. Eu vou energizar a política brasileira, porque a crise brasileira está instalada e tem 30 anos. Deixa eu lhe dar aqui alguns rápidos, breves números de quem acompanha a vida nacional e deu-se ao povo brasileiro por paixão e amor, que é a minha vida inteira. O Brasil tinha 34% da sua riqueza tirado da indústria, que paga os melhores salários, que dá os melhores empregos. Hoje está com menos de 10%. Destruíram a indústria nacional brasileira. A tradição do desemprego no Brasil é 4%, 5%. Nós batemos em 12%, estamos aí na faixa de 10%. A informalidade está mandando para a velhice. Meu irmão, deixa eu lhe dizer, perdoa aqui a expressão, mas é uma irmandade, uma fraternidade que eu estou pedindo. Nós estamos mandando para a velhice daqui 15 anos 50 milhões de brasileiros que não terão nenhuma cobertura previdenciária. Só eu estou preocupado com isso, não é possível. A política não pode ser reduzida a essa coisa odienta, sabe, de o Bolsonaro é um protesto contra a corrupção e a crise econômica que o PT produziu, agora a frustração com o Bolsonaro, a gente vai voltar ao passado, sabe, o Brasil não aguenta mais isso. Agora, candidato, além do capital político obtido com uma vitória expressiva nas urnas, além do apoio de governadores que o senhor descreveu aqui, além de uma união nacional em torno de uma ideia que o senhor venda, ao longo da campanha o senhor chegou a mencionar também mais de uma vez que o senhor pretendia assumir um compromisso com o eleitor brasileiro de não concorrer à reeleição. Não terá sido o primeiro político a prometer isso, mas a questão que se apresenta é a seguinte, de que maneira um compromisso desses de, olha, não vou concorrer à eleição poderia ajudá-lo a formar maioria no Congresso, como o senhor chegou a explicar em alguns momentos da sua campanha. Eu reafirmo aqui, solene, o último órbito flutuou no lugar e há um pulso repentino de poder mágico. De alguma forma, você sente, tem um sentimento estranho de que o caminho se abriu para você. solenemente, pode me cobrar. Porque o senhor não tinha dito hoje isso. É, mas é porque você me interrompeu e eu estava sendo extenso porque são quatro providências e um gesto. Não vou concorrer à eleição, poderia ajudá-lo a formar maioria no Congresso, como o senhor chegou a explicar em alguns momentos da sua campanha. Eu reafirmo aqui, solenemente, pode me cobrar. Porque o senhor não tinha dito hoje isso. Mas é porque você me interrompeu e eu estava sendo extenso porque são quatro providências e um gesto. Então, as quatro providências é plebiscito programático, seis meses, negociação com a mediação de governadores e prefeitos, plebiscito para os impasses e tão somente para eles. O gesto, abrir mão da reeleição a partir de agora. Mas então, por que abrir mão da reeleição significaria para o senhor facilitar as suas relações com o Congresso Nacional? Porque o que destruiu a governança política brasileira nesse modelo que eu estou lhe falando é a reeleição. O presidente se coloca infenso com medo dos conflitos porque quer agradar todo mundo para fazer a reeleição. O presidente se vende a esses grupos picaretas da política brasileira. Desculpa a expressão. Eu tenho que, para pedir da Renata, trocar um pouco as expressões. Mas esses grupos de pouco escrúpulo republicano, eu também tenho essas expressões. Sabe por... Ah, sim. Simples, né? Enquanto o povo vota nesses animais, felizmente, enquanto você entra no templo, quando você entra no templo, você percebe que o chão aqui está totalmente livre de areia e pó do deserto. Tudo está extremamente limpo. Alguém ou alguma coisa está cuidando desse lugar. Por quê? Porque tem medo de CPI e porque querem se reeleger. Eu tenho outra relação com a questão moral. Sabe, eu me garanto, eu não sou corrupto, eu resolvi fazer uma vida republicana. Então, eu não tenho medo de CPI, pelo contrário, meu governo, como o meu CPI, vai me ajudar, porque se eu não roubo, não vou deixar... É contra o nome. Então, quem denunciar corrupção no meu governo estará cooperando comigo. E eu abrindo mão da reeleição, eu vou cuidar só de fazer a reforma que o país precisa. Veja, essa é a minha história. Mas a visão... Deixa eu só completar, porque essa é a minha história. Eu fui governador do Ceará, o mais popular governador do Brasil. Nunca mais voltei. A minha questão é, uma vez colocado como não candidato à reeleição, o senhor diz assim, eu estou eleito e eu vou fazer um mandato só. Eu vou ficar quatro anos na presidência. O senhor diz que, com isso, o Congresso vai olhar para o senhor de uma forma menos beliculada. Você ouve o som de pegadas pesadas nos salões? É... Meu Deus! Nos salões dolejados? Porra, esses bichos são tudo, bro. Cosa ou com maior boa vontade na aprovação dos seus projetos? Isto ajuda muito. Acredite, com a experiência que eu tenho, ajuda muito. Mas deixa eu lhe dizer, eu vou é negociar. Deixa eu dizer de novo, elejam deputados que têm um compromisso comigo, não necessariamente só do PDT, que têm um compromisso com esse conjunto de ideias, porque quem você eleger, desculpa, eu me dirigi com as pessoas, quem você eleger é com esses que eu sou democraticamente obrigado a negociar. A minha diferença é que o Bolsonaro, por exemplo, denunciou isso e fez o oposto do que denunciou. A minha diferença é que o PT fez o tempo inteiro a denúncia da corrupção dos outros e depois negociou exatamente nas mesmas bases. Eu estou anunciando humildemente que quem quer que o povo eleja é com eles que eu vou negociar. que eu prometo negociar em cima da mesa sem o tomalada e sem a roubalheira. Por quê? Porque eu vou substituir esse aliciamento por uma aliança do novo pacto das finanças estaduais e municipais, prefeitos e governadores. E tem um afusível persistir o impasse somente naquele ponto onde o impasse persistir por maioria simples que eu monto entre a eleição e a posse isso é relativamente simples eu peço a autorização do congresso para fazer um plebiscito popular. Aí o senhor é eleito o senhor consegue convencer o congresso nacional de que não vai concorrer a uma reeleição. E aí digamos que o senhor consiga com isso fazer uma administração exitosa. Ao fim de um mandato exitoso é muito natural que um presidente da república se converta num eleitor poderoso do seu sucessor. Essa é a chave. Pois então se converte num eleitor poderoso do seu sucessor o senhor não contrai com a oposição no congresso o mesmo problema daquele presidente que vai disputar a reeleição no fim das contas se o senhor vai fazer o seu sucessor muda muito a história para quem está no congresso na oposição. Sim e não. Mas veja a chave aqui é que naquela reeleição o povo estará sendo induzido voluntariamente a votar no projeto que começou a produzir resultados positivos. É o que eu sonho para o Brasil. O país está bombando crescendo a 5% ao ano. O meu projeto não sei se é impertinente eu mostrar ele está escrito é um livro que já vendeu mais de 200 mil exemplares eu peço para quem puder tem gente de graça já na internet ele está explicado eu não estou dizendo que é fácil eu estou tentando sair dos impasses que acertam para o Brasil a maior crise econômica da história e a maior crise política que não tem fim são 11 anos sem crescer 27 milhões de brasileiros nasceram no nosso país o país crescendo por 0,26% um quarto de 1% com perversões absolutamente graves na concentração de renda na miséria na violência nas doenças no Brasil bom, eu vi ontem o cidadão aqui vou atender o apelo da Renata o senhor presidente da república dizendo aqui mas veja bem o Brasil meu irmão tem 3% da população do mundo e no Brasil morreram 11 de cada 100 pessoas que morreram no mundo na pandemia qual é a explicação? foi o comportamento genocida que é uma palavra ruim dura mas foi o comportamento anti-ciência foi o adiamento eterno por politicagem barata com a questão das vacinas numa briga viu dizendo ah em janeiro nós vacinamos vacinamos porque o governador de São Paulo transformou isso na sua principal ferramenta faz uma homenagem aqui ao João Dória que aliás eu sobrevivo aqui porque grandes brasileiros claudicaram no caminho da pré-campanha eu estou aqui porque é grande a massa de brasileiros e eu espero estar falando com eles hoje sabe que estão votando no Lula porque querem se livrar do Bolsonaro e esqueceram que amanhã tem um Brasil para governar uma grande massa de brasileiros que são frustradas pela enganação do Bolsonaro mas que não querem votar o Lula e o PT sabe a gente não precisa aceitar isso porque que a gente não usa a sabedoria dos dois turnos eu estou pedindo para mim uma oportunidade de aclarar as ideias o Brasil tem saída agora candidato falando nesse seu plano de governo que o senhor citou aqui mas sobre o senhor vai precisar do apoio no congresso e a gente pode lembrar que o PDT não conseguiu votar coisas importantes como a PEC então vamos lá o devil olha para você por muitos muitos longos anos esse lugar contou com o segredo para para proteger o olho esse tempo claramente passou muito bem se você será queira levá-lo para a segurança então prove seu valor o devil recua e acena com a cabeça você de fato é digno essa carga agora é sua não deixa cair em escuridão nós estaremos olhando os precatórios votar unido nessas questões importantes isso é um fato importante que tem que ser colocado é importantíssimo eu por exemplo a única vez na vida que eu falei na palavra renunciar desistir foi naquela noite depois eu até entendi que foi um grande mal entendido a bancada achava o seguinte que se votasse contra era irrelevante porque ia passar por esmagadora maioria e aí tentaram atenuar os danos mitigar que é o papel de uma posição pequena numa onda de 300 deputados já entregue você se questiona sobre as palavras de adeus do deva enquanto o que você coloca o olho do ira em sua bolsa porque foi de madrugada então eu estava explicando isso na madrugada eu dormindo nos entendimentos o Lira o presidente Lira disse para eles olha nós temos 340 votos mas nós queremos fazer por consenso então se vocês votarem junto para fazer o consenso nós vamos entregar aqui a proteção aos professores vamos tirar o precatório dos professores dessa restrição imoral e eles de boa fé acreditaram e consultaram o meu irmão e ao consultarem o meu irmão que é senador eles imaginaram que estavam me consultando foi um curto circuito e ameaçar deixar o partido o senhor acha que foi a melhor não deixar o partido não deixar a candidatura deixar a candidatura o senhor acha que foi a melhor estratégia foi um sinal de a quem eu sirvo o meu senhor eu tenho muita honra de estar no partido que mais construiu para a vida do brasileiro é o PDT é o trabalhismo a corrente mais fecunda da história do Brasil eu estou muito feliz de estar aqui agora morrer aqui eu que tive uma vida partidária relativamente trágica por contradição dos partidos que eu ajudei inclusive a criar mas acima do meu partido está o meu a minha vassalagem ao povo brasileiro vamos falar candidato então agora de meio ambiente que é outro tema importantíssimo a crise climática é um tema que se impõe a todo o planeta nesse momento e no momento em que o Brasil vive aí um recorde de desmatamento são três anos consecutivos só que o Brasil tem um compromisso com o mundo o olho de ira muito bem muito bem de fato o olho estará queimará toda a sua glória no museu do morgue e sua luz lhe dará revelar segredos que estão tem sido ocultos por muitos anos muito obrigado por seu auxílio por favor deixe-me recompensá-lo por seu serviço ah eu não me importo o olho de ira está em nossas mãos com certeza melhorar a reputação da universidade com tantos desses artefatos valiosos em nossos nossos depósitos será um grande bônus para para o estudo planar claro e o que virá em seguida pois é não sei se vou fazer a última aqui a última acho que vai demorar mais né por outro lado ainda falta 15 minutos a última missão deve ser bem simples por muitos anos o olho de Dalcor foi mantido num pequeno monastério quieto chamado Causa de Langor estou certo que os monges serão razoáveis peça a Lectapul sobre como chegar ao monastério vou falar com a Lectapul até parece que vai ser tão simples estou feliz em te ver o aventureiro talvez você pode me ajudar onde outros de seu tipo falharam eu enviei três outros mercenários para trás do olho de Dalcor não parece uma tarefa complicada porém todos os três voltaram do monastério onde ele está sendo guardado de mãos vazias você gostaria de pegar essa condição eu estarei com um problema se eu não for capaz de recuperar para a Universidade de Morgrave o que é o olho de Dalcor? o olho é um artefato que canaliza o poder de Dalcor o plano dos sonhos e dos pesadelos os core que habitam lá podem tomar controle das mentes de suas vítimas em seus sonhos mostrando as visões estranhas e perigosas ser deixado sem cuidado a magia do olho pode formar um portal que permitirá os core infiltrar nosso plano e terrorizar as pessoas que vivem aqui é da máxima importância que o olho de Dalcor seja contido com segurança em Morgrave felizmente o olho parece estar estável por enquanto por que a Universidade precisa ter olho? conter a magia de um artefato tão poderoso e raro é muito trabalhoso muito complicado Morgrave tem o tipo de magos especialistas necessários para contrabalancear o poder da relíquia junto com historiadores que serão capazes de descobrir quem fez o olho e por que além disso claro o olho estará sendo exibido em um dos museus mais visitados em toda Corvair na maior cidade do mundo imagine a pena no chapéu como seria uma grande pena no chapéu para a Universidade de ter o olho de Dalcor diga-me mais onde o olho de Dalcor está mantido o olho de Dalcor é mantido na casa de Langor um monastério isolado na selva ao sul de Stormreach um local quieto e pacífico é pelo que para todos os efeitos os aventureiros que enviei para recuperar o olho todos retornaram é sem êxito cada um perplexos as tontas tonteados cada um parece ter esquecido tudo que eles vivenciaram da hora que eles entraram no monastério até que eles voltarem a Stormreach com a mão oculta se aproximando sendo cada vez mais próxima para pegar os olhos com cada minuto que se passa você pode entender o quão frustrante isso é todo esse dinheiro e tempo perdido para nada eu estou eu estou no meu limite eu vou enlouquecer se eu ficar se eu não tiver êxito uma quarta vez apenas diga a palavra e eu vou tentando transportar para a casa de Langor enviem-me para o monastério entrar na missão pesadelos belos longa não vou deixar para fazer essa porque essa aqui vai demorar mais tempo eu vou completar fazendo algumas coisas das sagas pelo menos já está ali do início da missão de hoje para amanhã não vai ser esquecido né eu acho que é tranquilo de acabar com o desmatamento ilegal até 2028 o senhor tem dito que vai resolver essa situação do desmatamento no Brasil o soro não voltei para o saltmarch e a gente descobriu que o navio está com sendo com armas sendo carregado espera um pouco aqueles contrapadistas estavam vendendo armas para o povo lagarto isso é sério muito sério o que o povo lagarto para que o povo lagarto precisaria de tantas armas se não para atacar a nossa cidade nós precisamos nos preparar para nos defender eu deveria fazer em seguida fale com ele é o capitão da guarda ele vai saber como você pode nos ajudar melhor com o povo lagarto durante a emergência eu vou pedir o leander sobre o povo lagarto deixa eu ver o povo lagarto está avançando mais uma vez você nos ajudará a lidar com eles repetir a missão perigo em Don Water essa cidade sempre veio em paz com a tribo Don Water do povo lagarto agora parece que a paz está quase a ponto de acabar primeiro o povo lagarto veio mais próximo da cidade agora a gente descobre que eles estão comprando uma quantia imensa de armas nós vamos ir para uma guerra sem ninguém fizer nada a respeito bom eu digo que pelo menos nós deveríamos tentar parar essa guerra antes que ela comece você está comigo? seu capitão lagarto você não deveria estar se preparando para a guerra ao invés de tentar desviar dela? a melhor forma de proteger a cidade é parar uma guerra antes que ela comece é assim que eu vejo eu preciso da ajuda de alguém como você porém o capitão da guarda não pode ir para o povo lagarto e começar a conversar com eles todo mundo na cidade iria entrar em pânico mas você pode e por que você acha que conversar com o povo lagarto vai ajudar? não é para que as pessoas acham que o povo lagarto são apenas brutos sem cérebro eles não são de fato eles são mais razoáveis que a maior parte dos humanos que eu conheço eles não nos atacariam por raiva ou ódio eles nem entendem essas coisas o povo lagarto nunca faz nada sem nenhum motivo então imagino que nós devemos achar quais são os seus motivos talvez nós podemos chegar a algum tipo de acordo e continuar vivendo juntos em paz ou talvez eles decidiram que nós seríamos um bom jantar de qualquer forma não custa descobrir isso que é que eu faço vá para o lar do povo lagarto no Salto Marche descubra quem está quem manda no povo lagarto de Dunwater e descubra se você pode negociar com eles é importante que nós saibamos o que está acontecendo antes que nós declaremos guerra contra um exército de inimigos que são puro músculo e tem bocas cheias de dentes pontudos eu irei para o lar do povo lagarto e ver se eu consigo negociar com eles vá para o lar do povo lagarto e descubra uma forma de lidar com aquela tribo até uma expressão em inglês que é enforcement que traduzindo meio assim seria algo como vai fazer a lei pegar vai fazer a lei ser cumprida essa lei pegou essa lei não pegou é porque as vezes uma lei pega as vezes não pega é fácil só entre nós fazer a lei ser cumprida fazer a lei pegar mas isso basta candidato veja primeiro antes de mais nada e portanto não basta primeiro é preciso entender que o Brasil perdeu o senhorio sobre o seu território nós mandamos basicamente e são filhos ou eles mesmo que estão lá 40 milhões de brasileiros migraram do sul do nordeste para integrar para não entregar a Amazônia e sabe qual era a condição que o INCRA impunha ao Amazônia até que ele vai meter essa mostrar que desmatou se ele não mostrasse que desmatou isso nos anos 70 de repente num período de meia geração isso vira crime hediondo os nossos irmãos de lá não entendem então como mudar essa cultura é isso que está a chave nós não podemos imaginar que só repressão resolve nós temos que fazer primeiro uma base de desenvolvimento sustentável que está na boca de muita gente e que não aterriza no território então o que é o território zoneamento econômico e ecológico estabelecer no mapa com georreferenciamento com satélite a que pode a que não pode a que pode isso já existe já está definido o que pode o que não pode os biomas mais sensíveis que nessa Amazônia Mata Atlântica que está até se recuperando um pouquinho a Caatinga está em extinção o Pantanal está sofrendo como nunca sofreu também às vezes a Amazônia chama muita atenção do mundo mas esses outros biomas brasileiros estão sofrendo do mesmo estresse então a que pode a que não pode a partir disso nós temos que fazer um grande esforço de retreinamento de diversificação da atividade produtiva porque que o nosso povo nosso povo só sabe desmatar pega madeira de lei sensível corta e ganha dois mil dólares por um metro cúbico dois metros cúbicos de mogno ele não entende como é que ele vai passar fome com o filho dele com fome ou tendo que ir embora com aquela árvore ali podendo dar dois mil dólares com contrabando absolutamente grave nós precisamos fazer então um grande trabalho de reconversão da lógica produtiva proteger Manaus que está sendo assediada para ser destruída por conta de uma política mal-sinada de mudança do IPI do Bolsonaro ali vem 8% da produção industrial brasileira ele está falando ali do treco da zona franca de Manaus que o Bolsonaro quis alegar que o Alexandre de Moraes o Supremo estava impedindo resolver o problema da industrialização mas fazer com que a economia rural aprenda aí é com financiamento capacitação gerencial acesso a mercado marketing sabe apoio ao comércio exterior aprenda que a floresta vale muito mais em pé do que derrubada biotecnologia uma nova farmácia biomassa sabe uma série de coisas que você com a floresta em pé série de coisas que o PT tentou fazer do Pará por exemplo o Pará já é praticamente todo desflorestado todo é um exagero mas parte importante do Pará desflorestado é preciso que a gente tenha clareza se nós fizermos um ambiente econômico e ecológico existe uma essência que o deputado Giovanni Queiroz que foi secretário de Cultura um abraço para ele e toda a gente querida do Pará e do Emílio Guelde que me ajuda as notificações eles rapidamente cercam uma entrada baixa no lado da colina este é o o lar novo do povo lagarto o povo lagarto local moveu-se mais perto para a cidade de Stormreach de Saltmarsh criando conflito o povo de Saltmarsh te enviou para confrontar o povo lagarto sobre suas incursões um povo lagarto te chama de logo à frente fale comigo estranho nossa rainha vai querer encontrar-lhe bem-vindo povo estrangeiro a rainha de minha tribo quer falar com você mas ela não pode sair de sua sala do trono devido à rebelião do que ela não pode vir encontrar ela mesmo você vem em uma hora difícil pele macia nossa tribo está no meio de uma revolta os rebeldes tomaram ergueram armas contra nossa rainha a própria rainha mantém-se confinada em sua sala de trono para evitar conflito desnecessário por favor fale com ela ela procura ajuda contra uma ameaça maior que ameaça todos nós seria atacado por esses rebeldes? provavelmente eu não consigo imaginar que os rebeldes apenas permitirão que um estrangeiro entre aqui dentro para falar com a rainha faça o que você precisar mas ache a rainha muito bem abre o portão e eu vou lutar no caminho até a sala do trono da rainha eu não sou capaz de abrir esse portão ele é protegido por uma runa mágica colocada pelo próprio alto xamã os guardas com certeza nos perceberão nos perceberão falando logo eu já ouço alguns se aproximando da outra porta esteja pronto sempre estou pronto o que você está falando? intruso? tá a rainha do povo lagarto deseja falar com você em sua sala do trono porém para chegar lá você precisa passar o povo lagarto insurgente que você virou contra a sua rainha tudo bem o INPA que me ajuda a pensar essas coisas da Amazônia essa taca teca que é uma madeira que vale mais do que o mogna então vamos ajudar a acontecer essas alternativas aí sim se você dá uma alternativa para produzir embases sustentáveis a repressão o enforcement vale para o verdadeiro marginal vamos lá aquele pedaço só uma informação telegráfica seriam quatro anos de mandato para fazer um projeto ambicioso a minha tarefa é projetar o Brasil para os próximos 30 anos isso é que é a essência do projeto eu quero transformar o Brasil para que as pessoas terem como acompanhar num Portugal sob o ponto de vista de indicadores sociais e econômicos qualidade de vida matrícula maternidade materno infantil atenção à velhice que é uma tendência grave então Portugal tem o seguinte padrão o Brasil está no padrão muito atrás eu quero em 30 anos que o Brasil vire um Portugal como qualidade de vida e a minha etapa é os primeiros quatro os rebeldes são os tios a despeito das ordens da rainha cuidado fale com a rainha a rainha precisa de sua ajuda por anos ok mas a nossa pergunta era sobre o meio ambiente vou lhe trazer de volta para isso porque nós temos uma questão urgente como eu disse na pergunta em 2028 o Brasil tem que eliminar o desmatamento ilegal e o senhor tem se você acha que nós vamos jantar Wallywug ou ou Lagostim os rebeldes no salão de 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 jantar estão quebrando todos os copos e pratos eles não tem ideia de quanto de trabalho que leva para fazer novos todo mundo deveria trabalhar para se manter mas esses rebeldes eles nunca limpam depois do que fizeram o portão está selado por enquanto deve ter alguma forma de passar preferido ao enforço mas fazer a lei pegar eu lhe pergunto o arcabouço legal da área ambiental no Brasil lhe parece suficiente adequado para fazer com que o Brasil com esta urgência que temos e não em 30 anos com esta urgência cumpra essas metas de acordos assinados firmados internacionalmente o senhor mudaria o senhor tentaria encaminhar mudanças de legislação e tem já algumas ideias nesse sentido esse povo lagarto leva uma arma que está pingando com veneno acre é melhor cuidar dele antes que ele vire seus venenos contra o povo de toda a sua o pulso do controle do território brasileiro é no primeiro dia de um governo meu assim restaurar a autoridade eu estou lhe dizendo eu conheço ali alto de solimões cabeça do cachorro ali é território sem dono quem manda ali é uma rodinha do crime eu denunciei isso porque eu sei o que está acontecendo no território brasileiro eu fui processado pelo atual ministro da defesa do bolsonaro porque eu disse que tal extenso domínio pelo narcotráfico pelo contrabando de arma pela caça e pesca ilegais pelo desflorestamento ilegal é um processo de uma holding do crime de lavagem de dinheiro e não aconteceria com tal extensão sem a conivência ou a omissão das forças armadas o problema é que pelo menos não falta sal aqui no pântano isso é o que os velhos macias chamam de piada os velhos estão comendo diariamente nossos depósitos de comida não podem não podem manter isso por muito tempo fazendo banquetes diariamente nenhum desses desses brutos tem nenhum modo é difícil já é difícil convencer os estrangeiros que nós não somos selvagens do jeito que está destruímos a estrutura de comando e controle no território bom né então assim em princípio a legislação deve estar sempre permeável para ser melhorada e eu quero fazer isso permanentemente em audiência das cabeças ali da Amazônia Emílio Guelde Há um estudo acumulado para a gente sair do eixo São Paulo-Rio-Brasília que muitas vezes idealiza uma coisa que não tem aderência lá mas olha sabe onde é que estão desflorestando? Unidade de conservação sabe onde é que estão invadindo? Reservas indígenas já pactuadas sabe onde é que estão destruindo coisa de recursos hídricos nascentes etc em áreas que já estão protegidas pelo código florestal ou seja neste caso falta mesmo é uma mão firme e a algema vai voltar a funcionar no primeiro dia do meu governo Sim ou então mas aí no entanto ele ficou falando uma baboseirinha lá de ah porque o povo não está sabendo e agora ele fala que é os bandidos que estão fazendo merda Disse ninguém duvide Agora o seu plano de governo não trata de especificamente de um plano específico para tratar de emergências climáticas as catástrofes naturais enchentes por exemplo 457 brasileiros já morreram por causa da chuva Qual é o seu plano para coordenar ações junto ao governo federal estados e municípios nesse sentido A renda é o povo lagarto que te recebe Eu preciso falar com você estrangeiro nós nós dois ambos enfrentamos uma ameaça que pode destruir a todos nós Espero que o Turquias saia para outra caça logo ele não faz nada além de ficar no depósito de armas na cozinha às vezes no salão de alimentação Eu ouvi que tem um prisioneiro sarroagem trancado nas cavernas do oeste Espero que não escape Eu ouvi que alguém ouvi alguém dizer que eles viram um pseudo dragão passeando pelas cavernas do oeste recentemente Sim, é até parece que seria bom mas não é benção A rainha quer falar com vocês Vou falar com a rainha Olá Bem-vindo estrangeiro Peço desculpas pela recepção ruim que você teve de alguns dos rebeldes Vigronantes como filhotes cada um deles Aqueles que me atacaram pagaram com suas vidas Agora você pode me dizer porque você invadiu esse território A cidade de Saltmarch está sentindo-se ameaçada por seu avanço A perda de vida é É normalmente tão certa A perda de vida é lamentável mas o que está feito está feito As rebeldes merecem seu destino Em relação a vila da Espelho Macia nunca foi minha intenção causar nenhum problema Nossa tribo foi forçada mais próxima da cidade depois que os Sahuag invadiram e tomaram nosso lar Agora as coisas ficaram ainda mais complicadas Assim como eu estava trabalhando num plano para retalhar contra o Sahuag e meu próprio xamã alto xamã comentou a rebelião contra mim Ele me fez uma prisioneira na minha própria sala de trono Nós estamos no mapa afogado Nenhum dos rebeldes quer me atacar e eu preferiria não ter o ônus de matar meu próprio povo Então aqui eu estou minha tribo está em caos e a ponto de cair para o Sahuag mas não tenha pena de mim estrangeiro ao invés disso aprenda uma lição pois o Sahuag virão para atacar seu próprio povo logo logo sua vila preciosa também estará em ruínas e que tal se eu te ajudar a se livrar do seu problema dos rebeldes e em retorno você deixa a sua auto marcha em paz e juntos nós lidamos com o Sahuag Ah sim por mais que eu odiaria fazê-lo ter um estrangeiro lidando com os rebeldes pode ser o melhor você pode acabar com essa rebelião derrotando o alto xamã Kethen ele e sua facção enganou muitos dos guerreiros mais jovens em crer que nós não sobreviveríamos ao conflito com o Sahuag mesmo com uma aliança mesmo com uma aliança bom mas eu estou me adiantando primeiro Kethen deve morrer viaja viaja através da passagem atrás de mim para chegar nas cavernas do oeste você provavelmente encontrará Kethen dentro do templo mate-o e depois volta para mim vou derrotar o alto xamã e terminar a rebelião e depois nós vamos falar sobre atacar o Sahuag a Luzid Folk que a Luzid Folk disseram que ela não significa nenhum erro para a cidade mais perto mas ela enfrenta uma rebelião dentro da sua tribo nós decidimos ajudar a derrotar o alto xamã Kethen o líder da tribo você concordou ajudá-la a derrotar o alto xamã Kethen o líder da tribo é apenas uma pequena nadada daqui em diante eu vou estar esperando porque eu retorno vou através desta porta para achar o alto xamã é então exatamente até parece as coisas tão simples né fazer vamos mapear está assim no meu plano eu já inclusive chefei a defesa civil e já fiz pioneiramente algumas iniciativas nessa área nós já meio que sabemos Petrópolis em costas de Salvador que está diminuindo muito graças ao grande governo que o ACM Neto fez lá como prefeito mas a gente já sabe Recife todo ano Fortaleza não tem mais porque nós mapeamos ao longo de muitos anos atrás todas as áreas de risco e passamos a atuar contínua e planejadamente com orçamentos fixos o povo lagarto local avançou próximo da cidade de Sato Márcio querendo conflito o povo de Sato Márcio te enviou para confrontar o povo lagarto sobre suas incursões o que foi esse ruído com estratégia e o Brasil não tem mais nada disso então eu assumo claramente o compromisso disso mapear as áreas de risco do Brasil por quê? porque os 5 milhões de empregos que eu pretendo germinar fundamentalmente são obras paradas 14 mil obras paradas e fundamentalmente subir o morro entrar na favela entrar na palafita com reurbanização drenagem macro drenagem micro drenagem contenção de encostas e reforma de moradia popular saneamento básico isso daqui é o que gerará os tais 5 milhões de empregos em dois anos que estão bastante bem mapeados ao lado de esses oficiais devem estar fomentando o rebelião derrote o máximo que você puder derrote o máximo que você puder vai alegrar a rainha do povo lagarto um esforço que é estratégico de transformar a educação pública do Brasil numa das 10 melhores do mundo em 15 anos o senhor é a favor do saneamento básico realmente a rainha achou alguém para lidar com esses com esses é upstart seria tipo com esses metidos ser ser nos aias da rainha não foi o suficiente para parar esses rebeldes impudentes de nos perturbar eu estava temendo pelos ovos da rainha esses rebeldes não pensariam duas vezes em quebrá-los só que lida com a participação da iniciativa privada o senhor já se manifestou assim esta é a voadora real da rainha os ovos são são brancados seguramente dos rebeldes em segurança longe dos rebeldes deixa eu só pontuar é preciso que a responsabilidade por garantir a harmonia do sistema de saneamento e abastecimento d'água seja do estado mas a execução disso o estado pode perfeitamente delegar se for possível a pergunta que eu lhe faço é porque o seu partido PDT foi contra o marco legal do saneamento foi ao supremo contra o marco legal e isso me ocorre a pergunta não poderia criar alguma desconfiança algum temor de uma insegurança jurídica das empresas privadas no momento de num governo Ciro Gomes entrarem para sanar esse problema essa dívida que o Brasil tem em relação a saneamento básico no Brasil são 100 milhões de pessoas sem esgoto no país nós precisamos resolver o problema e portanto a minha compreensão é a responsabilidade é pública é estatal mas a execução desse objetivo de universalizar o saneamento básico abastecimento d'água deve ser delegada quem for mais eficiente de fazer no Ceará a companhia KGS eu apresento o Ceará porque é um lugar de onde eu já vim onde eu já trabalhei onde eu já fiz e as pessoas podem atestar se as minhas ideias são praticáveis isso do propagar você deve ser um dos estrangeiros que o autocente recrutou nós falamos muito sobre métodos de lidar com nossa situação atual esse método parecia ser a melhor escolha mas para ter certeza que você é capaz eu quero testá-lo primeiro avance vá para a minha sala e fale a frase conhecimento é poder então complete o teste que eu construí recuperando o tom falo para mim que você pode usar tanto a sabedoria quanto a inteligência para passar por esse desafio um desafio para me provar fique olhando eu vou acabar com o teu desafio o ministro Sauriv advises você para completar o teste de conhecimento que ele criou para completar dentro de sua sala lembre conhecimento é poder complete o teste e depois você volta para mim eu vou preparar uma recompensa para você eu então a CGS do Ceará é estatal mas qual é a questão lá você tem o seguinte vamos lá os números eu nem sei direito vou dar ordem de grandeza o Ceará tem 184 municípios a CGS está em 20 e os outros municípios e 20 que dão lucro porque é o que eu estou nessa plataforma de pedra está o tomo que Sauriv tem mandou pegar pelo teste ao redor do livro há uma barreira mágica provavelmente não é uma boa ideia tocá-la algo estranho nessa barreira eu não consigo perceber entender o que eu vou olhar por um pouco ou com essa barreira no caminho deve ter uma forma um truque específico para desativá-la eu vou procurar por alguma dica vou tentar pegar o livro espero que isso funcione olhando de baixo do livro revela-se um mecanismo que segura o tomo no lugar que está conectado a 5 condutores mágicos 4 deles são vermelhos e 1 está azul depois de olhar com cuidado você percebe duas coisas primeiro o próprio livro está preso nesse mecanismo segundo armadilhas que vão disparar se o livro for perturbado percebendo como as armadilhas são colocadas tanto as armadilhas quanto a tranca segurando o livro serão desativados se todos os 4 azuleiros vermelhos estarem ativados o ponto azul debaixo do pedestal não parece fazer nada ativar todos os 4 azuleiros vermelhos para desarmar as armadilhas fácil depois de você vai com cuidado você percebe que a barreira é uma simples ilusão uma ilusão isso é bom saber querendo dizer 10 os outros dão prejuízo então o que é que ela faz ela faz subsídio cruzado essa é a responsabilidade CEDAI no Rio de Janeiro privatizado você vai ver zona norte zona oeste vão ter dificuldades graves por quê? porque a Rocinha está de um lado e São Conrado do outro a Rocinha não pode pagar o imobilizado nem a manutenção de um sistema eficaz de esgotamento sanitário São Conrado pode pagar sobrado se eu privatizo a lógica da privatização é o lucro ou eu tenho uma regulação forte e essa é a razão pela qual nós desconfiamos do marco que foi votado eu considero um avanço foi relatado por um grande brasileiro o senador Tasso Gereissati todo mundo conhece as minhas afinidades com ele mas a nossa preocupação é que não está nesse marco cuidado com isso se eu privatizo o filé por exemplo devolveram o Galeão o Galeão foi concedido qual é o problema de conceder o aeroporto? é o marco regulatório devolveram e fracassou o senhor falou do seu estado é privatizaram com dinheiro público e depois devolveram e ficaram por isso mesmo os caras compram com dinheiro pegam as coisas privatizadas usando dinheiro público depois devolvem e nada acontece então tipo eu compro uma coisa do governo pegando o dinheiro emprestado do governo é uma loucura e daí depois eu ainda arrisco não pagar o empréstimo que eu paguei que eu peguei do governo e o governo me paga porque eu devolvi o negócio é uma malandragem da porra ceará o senhor não foi tão abordar a questão da segurança pública que é um tema importantíssimo o senhor já disse que o seu grupo político já tentou de tudo com relação à segurança pública em 15 anos no estado e o senhor disse também que lamentava que infelizmente que uma parte da polícia sempre acabava conivente acaba conivente com o crime o senhor propõe um sistema único de segurança e a federalização da segurança você tenta pegar o livro do seu pedestal mas ele parece estar firme no seu lugar então você ouve o som de armadilhas ativando por toda a sala é, mas como? não, expliquei agora muito bem combinado sabedoria e inteligência você descobriu a forma correta de resolver meu teste nada é tão simples quanto parece mas obter a informação e aplicá-la apropriadamente sempre melhorará o resultado estou feliz que a rainha encontrou mais pessoas em quem ela pode confiar ah sim antes que eu esqueça só recompensa eu te disse que esse teste não era nada é, tirei por favor continue a apoiar a rainha bem 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 no teste o senhor falou do seu estado do Ceará o senhor me faltou abordar a questão da segurança pública que é um tema importantíssimo o senhor já disse que o seu grupo político já tentou de tudo com relação à segurança pública em 15 anos no estado e o senhor disse também que lamentava que infelizmente que uma parte da polícia sempre acabava conivente acaba conivente com o crime o senhor propõe um sistema único de segurança e a federalização da segurança dessa área da segurança mas como é Bolsonaro que estava querendo fazer exatamente a mesma coisa o grupo do povo lagarto de guerreiro do povo lagarto estão praticando suas habilidades de combate contra um os corujas extremamente agitado todo mundo veio a faltar como é que isso evitaria o problema da conivência com o crime a federalização é de algumas figuras penais eu estou seguro pela experiência que nós da tentativa erro de que o enfrentamento das facções criminosas que hoje dominam a periferia de todas as grandes cidades brasileiras e das milícias que a partir do rio começam também a se sediar e até evoluir para lavar dinheiro e entrar na política não serão enfrentadas localmente por uma circunstância que a gente pode entender quem conhece com intimidade o Brasil o policial é um trabalhador e é um trabalhador cuja família mora na periferia e se ele não acertar algum pacto de sobrevivência dele e da sua família naquela circunstância dominada pelo terrorismo da facção criminosa é muito improvável que ele consiga sobreviver portanto é preciso que o combate a essa figura seja feita de fora para dentro ou seja com o governo federal e a partir de uma outra ferramentaria inteligência tecnologia e aparato aparato porque sabe dá vontade até de se falar abaixo mas o Brasil tem 11.600 policiais apenas um terço de um por cento do orçamento é o que é aplicado pelo governo federal 11 mil policiais oxe só tem 11 mil policiais tem um monte de milico para não fazer bosta nem só 11 mil o alto chamou que a tenda está além do portão cantando algum tipo de encantamento mas a porta para o templo está selada com um par de de adornamento federal em segurança pública agora no atual governo que prometeu trabalhar eu vou assumir organizar o sistema único de segurança pública que já está previsto e nunca funcionou estabelecer bases tecnológicas científicas para padronizar a abordagem porque você hoje com algoritmos talvez nem devesse ser tão explícita a minha proposta mas assim com algoritmos grandes policiais estão me ajudando você pode antecipar manchas de crime e chegar antes chego a dizer sofisticadamente a hora e o local onde provavelmente acontecerão assaltos e homicídios e o Brasil não usa essa ferramentaria a não ser topicamente aqui ou acolá essa é a tarefa que alguns propõem mas a Secretaria Nacional de Segurança já existe há 25 anos em 2018 foi criada a lei que criou o sistema único de segurança de que forma a sua proposta diferiria desse aparato que já existe é que a minha proposta resolve o problema tanto operacionalmente quanto financeiramente esse é o grande problema no Brasil, Renato o que que aconteceu se você tomar o orçamento brasileiro em segurança pública federal é um terço de 1% o tempo inteiro a retórica muda e eu já assisti esse debate quando por exemplo foi votada a equivocadíssima lei de combate ao tráfico de drogas no Brasil que levou 800 mil jovens negros e pobres por regra das periferias do Brasil por presídio não tendo cometido por primeiro nenhuma violência foram ali na ilusão de aviãozinho do tráfico e tal na primeira noite que foram condenados entraram no presídio foram filiados a uma facção criminosa e aí sim de forma irrecuperável bandidos altamente periculosos isso foi uma discussão e quantas vezes eu vi nos governos com quem eu estive perto do Lula especialmente quando aconteceu esse debate era assim não, segurança é problema dos estados não vamos nos meter nisso porque isso não tem saída não tem solução isso é o bastidor e eu acredito que não se pode desertar disso e adigo a você não vou te deixar avançar mais o grudar oculto na parte de baixo desta mesa está algum tipo de gosma grudenta mas grudada na gosma está uma chave dourada senão o governo federal assumir para si a tarefa inteirinha no fundo da do da 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 investigar prender fazer a representação do ministério público julgar e aprisionar isolando a comunicação da cabeça das facções criminosas nenhum estado será capaz de resolver então essa é a proposta da federalização federalização das figuras penais vamos lá crime organizado quer saber facções criminosas milícias narcotráfico contrabando de armas e lavagem de dinheiro e crimes do colarinho branco da política passam a ser integralmente federais a partir da investigação até o segmento penitenciário candidato nós não temos mais tempo para explorar alguma nova questão estouraríamos o tempo então eu vou agradecer a sua presença e conceder agora o senhor aquele minuto adicional que só pode se dirigir aos seus eleitores para as considerações finais das cinco propostas que eu me propus a trazer hoje eu ainda não lhes falei de uma que é inédita que é a lei antiganância eu quero colocar uma lei em vigor no Brasil que eu conheço na Inglaterra que é assim todo mundo do crédito pessoal do cartão de crédito do cheque especial etc ao pagar duas vezes a dívida que tem fica quitada por lei essa coisa isso é uma polêmica eu estou apresentando aqui em homenagem a William Bonner e a Renata ossos frescos estão por toda parte nessa caverna grande sem aviso de lagostins de gigantes surgem de baixo eles parecem estar com fome em primeira mão isso vai virar o jornal nacional certamente que me deu essa oportunidade mas a você meu irmão eu peço só uma oportunidade a partir de sábado vai estar no ar acirotv.com.br me ajude me dê uma oportunidade de mudar o Brasil é o que eu lhe peço a ciência de errar é repetir as mesmas coisas do passado e imaginar que vai ter resultado diferente não vai me ajude a levar o Brasil dessa bola de chumbo do passado vamos nos esperançar de novo você que vota no Bolsonaro porque não quer o Lula de volta me dá uma chance você que vota no Lula porque não quer mais o Bolsonaro há um país para governar me dê uma oportunidade e você é indeciso sabe quantos são vocês? mais da metade da população está na mão de vocês mudar o Brasil acabou o seu tempo candidato obrigada mais uma vez pela presença acabou nesse mundo da música a gente conhece muita gente incrível gente que gosta pois é aquela lei lá até seria interessante pena que até parece que ia conseguir fazer aprovar aqui em tese limitaria os juros você poder os bancos só poderem cobrar no máximo o dobro do capital que você pegou emprestado então tipo assim se você pegou dois mil reais de dinheiro emprestado você poder pagar no máximo quatro mil não é que nem hoje em dia que você pega o dinheiro e você no final acaba pagando muitas vezes mais invasão de pele macia não faz diferença Matheus obrigado por ter lidado com esses brutos eles tiveram o que mereciam a rainha estava certa a respeito deles é é não seria bom mas até parece que ia dar dezenas de ovos de ovo lagarto estão além deste portão seguramente trancados longe do do perigo ah não seria excelente limitar os juros de empréstimo na prática já parece que os caras vão fazer todo dragão que conta sobre um tesouro além do portão trancado que apenas o alto xamã tem acesso parece a hora de um pouco de aventura todo dragão fala em sua mente alto xamã estava aqui disse não abriu o portão para ninguém além dele disse que o tesouraria era muito importante o que nós devemos fazer a respeito disso então eu entro pelas grades eu abro a porta parece ótimo faça isso está aberto agora você o portão está aberto não deixe eu usar charme o tesouro fácil eles estão felizes sobre isso algo escondido algo bom segredo tesouro uma corda que parte e o chão desmorona os bancos nem vou deixar provar facilidade as ideias são delas as E mas as Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O Alto Xamã que atende os outros líderes rebeldes encontraram seu destino, agora encontraram seu fim. Agora é a hora de contar para a rainha do povo lagarto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Você vê o... A... 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 O... 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 O oficial rebelde ri e congira uma magia que cria barreiras na entrada. Você vai precisar lutar para pegar o ornamento. O... 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 Subchefe diz que um dos oficiais rebeldes levou o ornamento necessário para livrá-lo, para libertá-lo para uma quartel próximo. Agora que você salvou o Subchefe, a rebelião do povo lagarto finalmente acabou. O povo lagarto pode focar em recuperar seu lar do Sarwag. Eu agradeço por me libertar, eu vou falar com a rainha. Não se aproxime do portão estrangeiro, é perigoso. Essa é a entrada submarina do nosso lar, nosso local mais fraco. Os Sarwag poderão nos encontrar a qualquer momento. Não importa se a rainha ou o alto xamã estará no poder se nós formos invadidos pelo Sarwag. Embaixadores de três tribos diferentes esperam nesta caverna. Os Bullywooks, os Trogroditas e os Elfos do Mar. Fala primeiro. Olá, gnome dos profundeiros. Eu sou chamado aquele que fala primeiro. Eu sou embaixador da tribo do Trogrodita. Imagino que você traz melhores notícias. Minhas esperanças pela aliança reuniram desde chegar aqui e descobrir o estado lamentável da tribo do povo lagarto. Estou aqui como representante da mais nova aliança, mais novo membro da aliança, a cidade de Santo Marche. O que eu posso fazer para te convencermos a aliar-se conosco? Na primeira noite, depois que chegamos, um ladrão pele macia tomou vantagem do caos na tribo do povo lagarto. Ele veio furtivamente e roubou um colar de osso carvado, escavado de mim. Se você encontrar o ladrão e recuperar meu colar, eu pensaria a respeito de entrar nessa aliança. Meus guardas procuraram investigar o ladrão, o roubo. Você pode falar com eles para pôr mais informação. Eu vou fazer isso por você como sinal de boa fé que você entrará na aliança. O embaixador da tribo dos troglodytes pediu que você encontre seu colar roubado e lide com o ladrão responsável. Ache o retorno e volte com o meu colar de osso cavado se você está tão ávido para provar seu valor. A tribo do povo lagarto tem muitos problemas, muitas facções opostas. Eles precisam consertar isso para que essa aliança funcione. Eu podia sentir cheiro de madeira velha, mofada, depois que o roubo aconteceu. Se há uma sala de depósito em algum lugar com barroveis envelhecidos, eu olharia lá. Eu achei pegadas suspeitas levando para a norte do quartel do sul. Embaixador Bullywug. Você aqui para falar, não lutar? Nós Bullywugs vemos muitas coisas estranhas ultimamente. Você falando agora com o diplomata da tribo Bullywug, o que você quer? Eu sou representante do mais novo membro da aliança, a cidade de Souto Marcha. Eu quero negociar o apoio de sua tribo pela aliança. Inesperado, sim, mas antes que você me diga que eu deveria mandar nossos guerreiros para morrer, eu explico. Comparado a Savagin, nossa tribo não é tão grande, não tão forte. Então como nós sobrevivemos, nós precisamos ser inteligentes. Nós precisamos pular fora do caminho do perigo. Mandar nos guerreiros contra o Savagin pode destruir nossa tribo, mesmo se sua aliança tenha êxito. Eu falei, agora o que você tem a dizer? Diplomacia. Com todos nós falhados, a Savagin não terá uma chance? Eu entendo suas preocupações. Nós vamos nos assegurar que seus guerreiros da tribo são usados apropriadamente, de acordo com sua força, para diminuir as chances de perdas. Talvez seus guerreiros poderão guardar nosso flanco para ganha. Nossas recompensas da aliança, nossa aliança recompensa aqueles que se unem a ela. O Savagin, com certeza, tem muito tesouro, armas e depósitos que poderiam ajudar sua tribo. Ou então, talvez sua tribo não deveria entrar na aliança se você tem tantas condições e preocupações. Outros vão lutar com tudo que eles têm para sobreviver contra o Savagin. Qual ou sem você? Bom, vamos colocar... Nossa, eu tenho... Dei 19 no dado ainda. Hum, talvez, talvez você esteja certo. Talvez nós somos fortes juntos, mais fortes que o Savagin. Eu vou falar com o nosso chefe, ele vai ajudar a aliança. A aliança é maior por ter sua tribo conosco. Você concluiu as negociações com a tribo Bullywook. Eu preciso voltar para minha tribo, nós precisamos nos preparar para entrar em sua aliança. O que é isso? Um gnome das profundezas? Não é o que eu gostaria esperando encontrar aqui. Não há nada além de caos desde que nós chegamos. Agora que viu o sapo. É, o povo sapo. Sapofobia. Não há nada além de caos desde que nós chegamos. Talvez você pode explicar o que está acontecendo. O que você quer? Eu venho falando de uma aliança entre a cidade de Saltimarch e o povo lagarto. Você vai se aliar conosco a lutar contra o Savagin? Ah, então é disso que se trata? Certamente nós elfos do mar não somos amigos do Savagin, mas nós conhecemos os diabos do mar bem o suficiente para saber que palavras não vão ganhar essa guerra. Apenas batalha. Eu proponho isso. Lute comigo, meus guardas, para mostrar que Saltimarch tem guerreiros capazes. Então, nós nos aliaremos à sua aliança totalmente. Uma proposta ousada. Vamos fazer isso, então. Merrando, habitante da superfície, vamos falar da aliança. Ah, vou precisar ver um curandeiro depois disso. Com você em nosso lado, a aliança com certeza será capaz de derrotar o Savagin. Falando pelos elfos do mar, eu juro nosso apoio à sua aliança. Eu vou formar a rainha do povo lagarto de sua aliança, do apoio. E obteve o apoio dos elfos do mar na aliança. Caraca, tem que pegar o bagulho lá. Felizmente, está quase na frente. Obrigado por fazer minha fuga mais fácil, por ter matado todos esses povo lagarto. Agora, se você sair, eu posso planejar minha fuga. Você roubou um colar de osso escavado? Você está trabalhando para eles, né? É a hora de você mover também. Não, no tesouro. O ladrão cai, derrubando um colar de osso escavado. Devolva-o para o embaixador dos trogloditos. Você veio se entregar? Não? Você veio se entregar? Não? Você veio se entregar? Não? Neutralizemos. O portão pesado abre-se. O portão pesado abre-se. O portão furioso pula da prisão aquosa. Vamos para lá. Ah, você trouxe meu colar para mim. Bom, bom. Se você é parte dessa aliança, não apenas do povo lagarto, então talvez as coisas estão começando a melhorar. A tribo de troglodita vai se unir com vocês numa aliança contra o Sarwag. Estamos felizes de tê-los a nosso lado. Vou retornar para minha tribo para... Se você é parte dessa aliança contra o Sarwag. Se você é parte dessa aliança contra o Sarwag, você vai precisar de sua ajuda para sobreviver um ataque. Como ainda se for desagradar... Com a primeira aliança contra o Sarwag. Hold'em... Bombe, bom. dy-om��... Ele Delaware terááááááááááááááá! Você conseguiu o apoio da tribo dos Troviditas na aliança. Vou retornar para minha tribo para se aprontar para a batalha Nós precisamos, nós iremos dar pontos Os pinos da Laome tocam na gruta central do oceano Com a tribo do povo lagarto enfraquecida pela rebelião Eles precisam de sua ajuda para sobreviver a um ataque Assim que você chega na gruta central do oceano Os portões protegendo a entrada submarina abrem, escancaram-se Guerreiros Sarwagin pulam da água Logo nós vamos governar Saltmarsh Nós vamos conquistar Nosso exército está vindo, nossa vitória será completa A rainha e o subchefe chegam assim que o último do Sarwagin cai Você conseguiu a gratidão do povo lagarto estrangeiro Fale comigo uma vez mais, há um assunto que precisamos discutir A rainha está muito mais grata por sua ajuda do que ela deixa passar Os Sarwagin são duas vezes mais mortais do que eles parecem Eles parecem muito mortais Nós agradecemos por tudo que você fez para a nossa tribo, nós não esqueceremos Você fez muito tanto para a minha tribo E para a nossa aliança hoje Nossa gratidão e recompensa são Com certeza não o bastante, mas é tudo que nós podemos dar Ah, tudo no dia de um aventureiro Pelo menos mais um dia para um aventureiro Com a aliança segura e os Sarwagin avançando mais e mais cada dia Nós temos que agir rápido Eu vou começar a planejar um assalto, um ataque em sua fortaleza Assim que possível Eu estarei lá para ajudar quando a hora chegar O Pobre Agartha vai lutar lado a lado com a sua cidade Juntos nós enviaremos os invasores Sarwagin de volta para o mar Há outro assunto que nós precisamos discutir Eu sei quanto você ajudou a minha tribo Porém, é a lei da nossa tribo que qualquer um que mate um membro da tribo deve pagar uma multa Você matou muitos da minha tribo hoje E mesmo eles sendo rebeldes Eu pessoalmente consideraria seus serviços Prestados até agora como pagamento suficiente Mas meu subchefe me aconselha que você precisa pagar a multa Para aplacar aqueles membros da tribo remanescentes que tinham simpatias com a rebelião Como a rainha de toda tribo Eu preciso ouvir seu conselho e não interferir Certo, o que exatamente é essa multa? Normalmente é uma... Essa missão é uma multa paga em moeda Porém, o subchefe e eu achamos que seria mais benéfico para a aliança Se você fizesse uma tarefa de heroísmo como seu dever em vez disso Lá no pântano há uma caverna onde um crocodilo particularmente grande viveu por muitos anos Nós gostaríamos que você matasse-o Já que é proibido para um membro da tribo fazê-lo Encontre nosso representante fora do lar do crocodilo e consulte-o sobre o problema Sem problemas, matar bestas é o que eu faço Nós não podemos esperar Por atacar Nossa força combinada deve ser suficiente para remover a ameaça a essa vaga Obrigado por ajudar a montar a aliança Obrigada no acaso Obrigada no acaso Missãozinha comprida 59 minutos A outra foi um pouco mais de meia hora 35 E a outra que era de nível mais baixo Mais alto Essa é longa mesmo Quando eu vi que era essa da vez Pensei Vixe Seria rápido se eu não tivesse que ler nada Não, ela é longa Então os sarroargens chutaram o povo lagarto de sua casa antiga e estão invadindo a costa Isso são grandes notícias Os sarroargens são espertos e organizados É muito bom que você entrou naquela aliança Será necessário toda a costa trabalhando junta para empurrar os diabos do mar de volta para debaixo das ondas Pegue isto como recompensa Obrigado Juntos nós manteremos a costa segura Então A ameaça real não é o povo lagarto São os sarroargens Mas por que os diabos do mar atacariam a costa? Eles sempre ficaram no fundo do mar Ah, já sei É aquela coisa maligna que você está procurando Aposto que os sarroargens pegaram ela E agora eles acham que eles podem conquistar a costa Eu te devo uma bebida, mago E o que eu devo fazer em seguida? O povo lagarto mandou uma palavra Mandou uma notícia de que eles estão tentando Apesar de que aqui Eu vou pegar Vou ler depois E daí o começo da próxima missão Então, qual que é a graça? A lógica é justamente ler Pelo menos na primeira vez Para ele pegar o esquema Do que foi que aconteceu O que não aconteceu E o que achou da missão? Correto E a anterior Do olho Gostou mais da do olho, é? Ah, só porque não gosta dos lagarto E por que não gosta dos coitados lagarto? Pessoal, tão legal Eles dão medo e Ikea É isso Tem um cara do povo lagarto Que vocês conhecem na campanha Ele dá medo e Ikea também Bom, mas beleza Por hoje é isso aí Daí amanhã Tua continuidade Vamos ver Até mais Até mais Tchau